Deixa eu ver aqui Deixa eu ver Os caras foram pra lua 300 mil quilômetros Em um pedaço de lata com papel alumínio O que? Nas acabalística Você já ouviu falar em 100 dias entre o céu e o mar? Não O cara pegou um 20, 30 anos atrás Da década de 80, o cara pegou e veio remando da África Pra Salvador Tem gente já, inclusive, que bateu o recorde dele sem remar O barco entrou em negócio Tem várias pessoas que viram coisas absurdas Bote na internet aí Bote na internet, assiste na Netflix, bote Destemida Você já assistiu um Destemida na Netflix? Uma menina de 14, 15, 16 anos Que deu a volta ao mundo sozinha no barco De 30 pés Mas é isso Por que não? Existem certos desafios que são mais difíceis Você também Pergunta difícil Acho que a humanidade é um bando de trouxa A gente falou em 1960 É ridículo acreditar isso Não tem evidência definitiva Nenhum dentro do outro Os computadores, na época Pra ter uma capacidade de processamento Do que a gente tem hoje aqui no iPhone E aquela pedra do lá Eles tinham que ter tomado esse prédio, cara E eles colocaram essa capacidade computacional Numa máquina que foi pro espaço E calculou a volta Espaço, satélite vai De órbita alta Você disse que existe satélite Não é isso ou não? É fácil poupar a órbita Isso existe Existe uma órbita alta de 1500 quilômetros Uma órbita baixa de 500 quilômetros Tudo isso você acha que existe ou não? Eu acho que tudo isso existe A mentira não é completa A gente vê o satélite aqui piscando A mentira é parcial A mentira não é completa A mentira é parcial A mentira é parcial Eu não tô dizendo que a humanidade foi a Lua Eu só tô dizendo que não tem evidência definitiva A gente acredita que o Owen falou em 1960 Você Precisa melhorar a sua habilidade crítica De pensar sobre a vida É fato Diga aí, tem mais alguma aí na sua conversa? Cara, é meia-noite no Brasil Porra, foda, né? Segunda-feira Sim Então, estamos com... Já falei demais, já Comenta sobre a candidatura independente Do Abraham Weitraub Para a Prefeitura de São Paulo É em 38 Pugêncio de 2009 Qual a sua opinião? Eu não tô acompanhando a ação deles, não Eles tentaram a ação judicial e tal Baseado em atornos internacionais e tal Acho que a chance é muito baixa Esse negócio O problema O grande problema dos dois irmãos Que são caras que tiveram muita coragem e tal Professor professor universitário e tal Pessoa que tem cultura acadêmica e tal O problema é positivismo, velho É o cara acreditar que tem lei Não tem lei Eles são de argumentar em tribunal, não sei o que lá As únicas leis são da física As únicas leis são da física e da matemática Matemática ainda é lógica, não é isso? Os dois concordarem algo, porra Eu concordo na maioria das coisas A verdade só vem de fato e da lógica E ele concorda com tudo isso que eu falo Ele só não fala por outros motivos Do quê? Porque o compromisso primeiro é com quem? Com Deus, família E não é isso ou não? É isso, é isso Josué falou Você tem que escolher as batalhas, velho Você não pode lutar todas ou não? É que eu sou doido Eu sou masoquista de vocês Você é masoquista É diferente Você não é doido Você é masoquista Você gosta de sofrer Você gosta de sentir uma dozinha, né? É, é, é É, é É diferente Saca só O Pedro falou assim Cadê o Pedro? Josué foi o principal discípulo de Moisés por 40 anos Que falava com Deus e ferrou com o Egito Numa guerra, Josué orou e pediu pro Sol parar de se mover Você acha, sinceramente, que o Josué era burro? Quem se move é a terra ou só? O professor Olavo, inclusive, acreditava Que o fato espiritual mais relevante do século XX Foi a aparição de Fátima Eu, moleque, fui em Fátima na década de 90 E conheci pessoas que viram Que disseram que viram o céu dançar no sol, viu, véi? Foi pouca gente, não Foram seis jornalistas ateus Que botaram isso no jornal na época Inclusive com previsão que aconteceram Que a guerra acabaria em poucos meses E a guerra acabou em poucos meses Dentre outras previsões, né? Rapaz, Deus pode tudo, né? Lembra o negócio do galo de Barcelos? A galinha assada que regenerou, cagarejou e cantou? Pode ir na lida física, é isso? Não É isso, pra Deus pode tudo, não é isso? Pode O galo de Barcelos não significa que eu acredito Que a galinha regenerou Aquilo é o Deus do impossível Eu acredito que Deus pode isso, não é isso? Se Deus tava com o Josué Ele pode ter sido inspirado, inclusive A pedir uma coisa pra fazer uma demonstração disso, né? Ou não? São pequenos milagres todo dia As pessoas, como por exemplo Ontem eu tava no carro com a galera A gente conversar sobre Baal, sobre o touro Sobre tudo isso E chegar no culto E a única previsão A única citação da Bíblia É ser exatamente esse trecho, não é isso? Qual a probabilidade disso acontecer? Só de estar vivo já é um milagre Porra, a gente nasceu nessa época Você queria ter nascido em outra época? Não Sem depilação Sem papel higiênico Sem antibiótico, véi Micose Doença venera em alta, véi Todo mundo que não tinha síntese Era viado, véi Subir no pé de árvore Você tá doido, véi E cair, ficar aleijado E nem tá aí, cara Tinha época do Éden, né? É, mas... Porra, aí também isso é foda, né? A gente troca a ideia Que legal O cara vai já Quero mostrar Não dá, né, morar? Porra, minha honra O que você acha do livro De Enoch? Não tenho conhecimento Você tem conhecimento do livro de Enoch? Ah, só pela coisa de internet O livro de Enoch conta muito Sobre a história dos Anunnakis, né? Faz parte dos antigos textos sumérios, né? Que existem Que são arqueologicamente comprovados e tal, né? Boa Enoch e Elias não morreram na Bíblia, não é isso? E pros católicos A Maria também teve a assunção, né? Três pessoas na história não morreram, né? E Elias foi arrebatada E Enoch também, não é isso? E pros católicos também, Maria Tem três pessoas na história da humanidade Que não morreram, não é isso? O livro de Enoch, ele conta Sobre os deuses astronautas, né? Ele fala sobre os Anunnakis É um livro apócrifo Que nunca foi reconhecido Por nenhum concílio e tal E apareceu espontaneamente Na mão de alguém, não é isso? É Na verdade, ele é baseado Em histórias dos antigos sumérios, né? Ele vem de textos antigos Mas, tipo É isso Cara A mitologia, ela sempre tem Um Um O único source, tá ligado? Sempre tem um texto mais antigo E esse texto mais antigo Ele tem um poder histórico Então é assim que as coisas funcionam Acabou, Magnata? Tô liberado? Não, cara Meia noite no Brasil Pode dormir mesmo Tem uma boa aqui, ó O que? O Santista O Santista O Magnata não aguenta mais Olha esse cara aqui, ó Mandou perguntar pra você Monarque A Tati Tatu A Tati Tatu Tá oferecendo Te dar uma tatu pra você Topa? Era uma baita profissional Aquela que tava aqui hoje Ah, eu Eu não duvido nada Que a tatuagem dela Seja maravilhosa Mas eu não tenho nenhuma tatuagem Eu também não E não espero ter no futuro Mas você vai ser o primeiro, né? A primeira tatuagem? Você disse? Não quero Eu não quero fazer a tua tatuagem Tentei, Tati Tentei Valeu Vamos, galera Só pra falar aqui rapidinho Eu tenho que ir embora Tá tarde aqui pra mim Mas eu queria falar Que batemos recorde Em pessoas ao vivo aqui Mais de 4 mil constante Ó Batemos recorde Nos fellas 3 oitão Valeu demais Valeu Não, é outro Irmão Nunca mais se apareceu Porque você tava sumindo É, eu tô Como funciona? Já parei que você voltar mais Se você não ganha, pô Eu vou nessa Minha honra Valeu É nóis É uma galera ali esperando Valeu Não, tá acabando aqui Acho que faltam só uns três aqui E já acabou Me fornei na UniColumbia E recomendei o curso 3 oitão Num grupo da universidade E os Os BRs me expulsaram Em outra nota Em outra nota Moro em Orlando Tem Tem um lugar aqui Pra andar De tanque E atirar de ponto 50 Embora Tá te convidando Pra você ir Ponto 50 É uma grande honra Rapaz, 50 BMG O calibre que já foi superado Aí em distância Pelo Lapula Mas não foi superado Em potência e joules Não é isso ou não? Aquilo ali Rapaz, deve ser experiência top Uma coisa que Realmente Em questão de custo Só é viável Nos Estados Unidos Aqui é fácil Comprar água Não, e barato Os caras Não existe recarga aqui Não faz sentido Você usar tempo Pra fazer recarga Não é uma coisa tão barata Os caras vendem munição Em lata de tinta Sério? Porra, os caras Compram pela internet E entregam na porta De sua casa Eu preciso achar esse site Ali, conversa com o Magnata Vou falar com ele Você não quer fazer amizade Com ninguém? São as pessoas Que lidam os canais Você tem que morar Com comunidade aqui Todo mundo vai arranjar Se você quiser Com os caras aqui Vai ter uma fila De vinte caras Querendo atirar com o Monaco No estande de tiro Não vai não? Não vai Vou ficar morrendo Dia dezoito Vai ter um amigo nosso Que é do BOP Lá do Rio de Janeiro Ele dá aula de tiro Acho que é dia dezoito Só se vocês me chamarem Pro rolê Se alguém conseguir Me facilitar Eu vou pra uma arma Eu adoro Porque se o mundo acabar Eu não quero estar desarmado Rapaz, eu preferia Aqui eu preferia barco Do que arma Não colapso Tem usina atômica Porra toda Eu pedi um barco Pro Patrick Amizade do Patrick Vale mais que arma Ele parece um bom amigo Rapaz, um cara de rocha Lá do Rio de Janeiro